Memória de tanta espera Teu corpo crescendo salta do chão E eu já vejo meu corpo descer Um dia te encontro no meio da sala ou da rua Não sei o que vou contar Respostas viram do tempo Um rosto claro e sereno me diz E eu caminho com pedras na mão Na franja dos dias Esqueço que é velho, que é manco E é como te encontrar Corro a te encontrar Um espelho feria meu olho E na beira da tarde Uma moça me vê Queria falar de uma terra com praias do norte E vinhos do sul A praia era suja E o vinho vermelho Vermelho secou Acabo a festa Guardo a voz E o violão Ou saio por aí Raspando as cores Para o morfo aparecer Responde Por mim o corpo De rugas que um dia a dor indicou E eu caminho com pedras na mão Na franja dos dias Esqueço que é velho, que é manco E é como te encontrar Corro a 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 te encontrar